O município de Conceição do Jacuípe recebeu um centro digital de cidadania e até dezembro terá a via de ligação entre o distrito de Picado e a BR-101 totalmente recuperada. Também foi autorizada a construção de um acesso entre as áreas urbana e industrial do município. 295 mil pessoas vão ser beneficiadas. Nós temos aqui grandes indústrias que fabricam ventiladores, rádios, aparelhos domésticos e isso aqui é importante para a Bahia e é importante para a Conceição do Jacuípe. E essa obra vai ser realizada em 30 dias. Em Amélia Rodrigues, foi inaugurada uma unidade de saúde da família e entregue uma ambulância em comemoração aos 48 anos da cidade. Esse posto de saúde da família é mais um, já inaugurei mais de 260 autores espalhados pela Bahia. Até dezembro de 2010 vamos interar 400 postos de saúde da família. Também fizemos trabalhos na área de água aqui, trazendo água para comunidades que não tinham no interior aqui do município. Uma ambulância e ainda vamos trazer mais ambulância. E também assinamos um convênio de mais de 400 mil reais para equipar o hospital daqui de Amélia e melhorar as condições de atendimento que eu sei que ainda são, deixam muito a desejar. technicalidade. e aí